Fala galera, vamos falar hoje de um original da Netflix novamente, esse quadro tá ficando legal com os filmes que a Netflix traz aí de novidade e recentemente o melhor filme da Netflix é o filme The Perfection vamos falar hoje de um filme que fala sobre drama, sobre suspense, sobre terror, sobre suspense psicológico um filme que fala também de vingança, violência e abuso sexual tem muitos temas nesse filme e também música, tem muita música nesse filme então se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal pra ajudar o crescimento do canal deixe seu like e ative o sininho o filme ele se trata dentro de um conservatório onde o foco ali é garotos que tocam violoncelo e tem um professor ali que é um professor meio aquele professor do E-Plex aqueles professores que ficam sugando muito seus alunos estou falando do Steven Weber fazendo uma participação muito importante fazendo um coadjuvante ali muito bom, meio que um vilão ali do filme trazendo uma atuação impecável e traz um relacionamento entre a personagem interpretada pela Logan Browning que está muito bem nesse filme e a outra personagem interpretada pela Alison Williams Alison Williams, quem não se lembra dela ela fez aquele papel mirabolante aquele papel de uma pessoa muito maligna, muito malvada no filme Corra, Get Out então quem viu aquele papel aquela garota que era a namorada do protagonista é dela que estamos falando da Alison Williams, o segundo bom filme dela então ela é uma das figuronas aí do elenco e ela está super bem e a Logan Browning também fazendo uma atuação maravilhosa ela convence muito quando tem a cena do ônibus que ela tem que mostrar que ela está doente que ela pegou o tipo de um vírus ela atua muito bem ela convence que está doente, quase morrendo a atuação da Logan Browning é muito interessante fiquem de olho nessa atriz que vai dar o que falar o filme tem um roteiro falando um pouco da competição musical assim como é o E-Plex mas depois os plot twists são bastante nos filmes a Netflix vem de filmes bons como Um Contratempo que tinha vários plot twists também e como Durante a Tormenta que também tem alguns plot twists Durante a Tormenta vai subir aqui nos cards quando eu falei do filme Durante a Tormenta que é um filme também muito bom da Netflix e agora o The Perfection é um filme maravilhoso que conta essa história do conservatório onde quando as meninas não conseguem executar de forma perfeita as músicas elas sofrem algumas punições e depois o filme vai para o outro lado para a vingança existe um relacionamento entre o personagem da Logan Browning e da Alison Williams elas viajam e depois acontecem coisas bizarras lá e o filme tem umas reviravoltas marcantes e depois tudo volta lá para o conservatório e o filme realmente é um filme maravilhoso é uma das dicas máximas que eu deixarei acho que uma das melhores coisas que tem no Netflix atualmente o filme do diretor Richard Sheppard The Perfection é um filme maravilhoso eu daria uma nota muito alta para esse filme e para quem gosta de espécie psicológico terror, drama, violência, abuso sexual tudo em um filme vingança esse filme tem todas essas pitadas então uma boa escolha aí para quem é fan dos filmes da Netflix vou criar aqui no canal um playlist com os filmes originais da Netflix então vai ter o The Silence que falamos vai ter também esse que estamos fazendo agora do The Perfection e vai ter o Durante o Tormento que já fizemos e se vocês quiserem dizer nos comentários abaixo qual filme que está na Netflix vocês gostariam de ver a resenha é só comentar aqui abaixo e até o próximo vídeo galera